Ai meu Deus, cadeira ruim da poxa Cadeira velha O que é isso? Miser... O que é isso? Oxi Deixa eu ver esse desligado ficar melhor Nossa, é muito melhor, ó Tá vendo? Carro do ovo, carro do desinfetante, carro do que? Afinal das contas, eu só entendi a palavra Aproveita Aproveitar o que? Agora sim, fala pessoal, tudo? Como vocês viram na thumb Recebi a placa de 100 mil Seguilacres, 100 mil inscri-lacres Que são vocês, os inscritos Os que me seguem, os que curtem Os que se sacrificam pra ver os meus vídeos Tá, calma, vamos lá Eu acho que esse é o segundo vídeo que eu faço Com a tela virada assim de lado Tem vídeo com tela desvirada? Muito obrigado Vocês são incríveis, é tudo culpa de vocês É assim, gente Eu tenho uma realidade muito diferente do que as pessoas Acham que eu tenho, né? É assim, eu também não sou de ficar falando Ah, eu já passei necessidade Até porque eu passo necessidade até hoje Mas é verdade Sabe a humilhação? Eu vou pegar a placa Espera aí Espera aí que vou pegar Espera aí Espera aí Gente, eu achei legal uma coisa que eles não ligam Em divulgar o nosso endereço, né? Porque tem meu endereço aqui Tem meu endereço aqui atrás Tem endereço aqui e aqui Então eu vou tirar o papel do endereço E já volto, então, pera de novo Pera aí de novo, pera aí Bom, depois de apagar várias coisas do meu celular Pra poder liberar a memória, pra poder gravar esse vídeo E de retirar o endereço De todos os lugares que estavam aqui, né Aqui está a caixa Davon, gente, eles tinham que Colocar o adesivo bem na frente Oi Vocês vão ver primeiro aqui Olha isso Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus, abre Que ódio Ai meu Deus Cadê a placa? Veio só o papel preto Parabéns Ó, gente, temos aqui minhas pernas brancas E a caixa preta aqui Ai meu Deus, olha que fofinho isso aqui, gente Olha que tudo Olha Vou por aqui no meu note break Aqui do ladinho Agora vocês vão ver só Essa é a minha parte aqui Gente, veio uma Ai que fofo essa carta, gente, ó Papel cartão Olha que fofo, gente Deixa eu ler Tá em inglês Oh meu Deus Ui, ui, ui 100 mil inscritos Just how far have we come O quão longe nós fomos If each of your subscribers were lying here They would come from the side of the making way Ai, gente, eu tô preguiça de traduzir agora Ah, entendi, ó If each of... Tá escrito assim, ó Se cada um dos seus inscritos fosse um ano-luz Eles te levariam para o outro lado da Via Láctea Ah, é isso que eu sinto por vocês Vocês me levam para cada vez mais longe Gente, sério Meus olhos estão cheios de lágrimas Ah, 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 ah Sério Fiquei feliz Pro outro lado da Via Láctea é muito longe Ó, gente, eu vou falar direto em português Porque ficar lendo inglês é chato Ah, tá escrito assim, ó Esse é o motivo que hoje Nós estamos tão ansiosos em celebrar A sua jornada especial no YouTube Com você Não apenas porque Você tem uma voz única E um estilo único nesse mundo Você também tem uma criatividade valiosa E conexões construídas Nessa comunidade ao longo desse caminho O YouTube está Orgulhoso em presentear você Com a placa de prata De criador de... Com a placa de prata De criador O prêmio de criador Ah, enfim Que celebra O trabalho incrível Que você tem demonstrado Ah, enfim, cansei Eu vou plastificar isso aqui, tá? E guardar no meu coração Muito obrigado, YouTube Muito obrigado mesmo Eu tô muito feliz, gente Sério Gente, eu não consigo me emocionar Na frente da câmera Eu não sou um bom ator E... Ai, gente, meu Deus Eu já vi a placa Vem um cartãozinho, ó Cartãozinho Que eu também tô com preguiça de ler Não, sério, gente Só de tocar assim Na placa Com o plástico Eu vou mostrar pra vocês Peraí Ó, gente Aqui Ela tá assim, né? Não sei se dá pra enxergar Peraí Vou pegar ela aqui pra vocês verem Gente, eu tô tirando da caixa Mas eu vou pôr de volta Porque eu não tenho onde pendurar Até que ela é levinha Ela é leve Veio com esse negocinho aqui Que que é isso? Duas gramas de... Que que é isso? Parece que tem um paninho aqui dentro Pra limpar, eu acho, gente E tem isso aqui Esse papelzinho Reorganize a artinha Eita Obrigado, YouTube Novamente Não vem nenhum presentinho Nem a mais Vou ver isso aqui Pra ocupar espaço E essa é a placa, gente Olha Vai, Bruno Fagundes Ai, que linda, gente Ai, que linda Meu ring light ali, gente Peraí Eu vou tirar aqui do plástico Rapidinho Espelho É um espelho isso aqui, gente Ó Mano E aqui atrás é fofinho, ó Esse negócio pra pendurar na parede Ah, é facinho pendurar na parede, ó Isso aqui, ó Você põe um E Põe Assim, sabe? Achei tudo Deixa eu pegar aqui meu celular Pra mostrar melhor Bom, gente Essa é a plaquinha Ai, gente Olha que da hora Tá escrito meu nome By Bruno Fagundes Por atingir 100 mil inscritos Ai, gente Muito obrigado Arrasamos Lacramos O lacre O fecho Tirar uma foto aqui, ó Gente, o vídeo foi esse Muito obrigado pra você Que é inscrito no meu canal Vamos chegar daqui a pouquinho A um milhão Porque eu quero minha plaquinha De ouro, tá? Pra gente lacrar Com ouro Dessa vez Estamos lacrando com prata E aí, gente Muito obrigado Se inscreve aqui no canal Um beijo E bye Bye E aí, gente